E a respeito a essa ação partidária do Partido Progressista, voto sim. Portanto, acompanho o relatório que foi vitorioso na comissão e voto, portanto, sim. Leva e venda, sim. Ninguém está acima da lei, eu voto não ao Temer. Deputado, ele sim. Eu voto sim pelo relatório do deputado Lávia. Sim. Eu voto sim ao relatório. O nome do nosso país, pela estabilidade, eu voto sim. Eu voto não ao relatório. Eu voto sim ao relatório. Se não for motivo suficiente para se processar alguém, o que mais seria? O processo não atrapalha o Brasil. Fora, Temer!